Não vos conformei, seja sal, seja luz, não vos conformei, é a ordem de Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude, seja transformado hoje, Deus te dá virtude, não vos conformei, seja sal, seja luz, não vos conformei, é a ordem de Jesus. Esse é o tempo de mudança e atitude, seja transformado hoje, Deus te dá virtude. A paz do Senhor, meus amados irmãos, Shalom Adonai, que Deus vos abençoe rico e poderosamente, muito obrigado pela tua audiência, mais uma vez estamos aqui para falar da Bíblia. Hoje queremos falar de um assunto muito importante sobre as nossas vidas como crente, como cristãos. Queria falar sobre o batismo, o que é o batismo? Como batizar a pessoa de forma correta? Como batizar a pessoa de forma correta? Qual é a ordem de Deus? Qual é a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo? E como é que os discípulos que receberam a ordem, executaram essa mesma ordem? Primeiro, eu queria te dizer que tem dois tipos de batismo, o batismo nas águas e o batismo com fogo. O batismo nas águas, próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele comissionou os discípulos e depois ele mandou os discípulos pregar o Evangelho, ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Observou? Jesus mandou os discípulos batizar em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Se você prestar atenção nessa escritura, ali o Senhor Jesus Cristo, ele mandou batizar em nome. Significa que quando Jesus mandou batizar nas águas, tem um nome sobre o qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por exemplo, se você vai a um banco, ou seja, eu mando-te a um banco e digo-te, pega esse dinheiro e deposita na conta do meu pai, na conta do meu filho e na conta do meu avô. Bem, claro que você não vai chegar no banco e vai dizer, eu deposito esse dinheiro na conta do meu pai, na conta do meu filho, na conta do meu avô. Naturalmente, logicamente, que tu chegarás ao banco e dirás, eu vim depositar esse dinheiro na conta do Pedro Guimarães, do João Guimarães e do Senhor Antônio Guimarães. Por quê? Porque são o nome pelo qual te foi mandado depositar aquele dinheiro. É exatamente assim como na Bíblia. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que se você prestar atenção, Jesus não disse em nomes. Disse em nome, singular. Significa que tem um nome sobre o qual, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você observar, avançar um pouquinho na Bíblia, em João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, a própria Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses três são um. Então, esses três sendo um, quando Jesus mandou batizar no nome desse um, que é o único Deus, qual é o nome que os discípulos realmente batizaram? Quando executaram esta ordem, como é que eles batizaram? Vamos avançar um pouquinho na Bíblia e vamos encontrar aqui em Atos, no capítulo 2, e no versículo 38, quando os discípulos, pela primeira vez, saíram para batizar, quando receberam o Espírito Santo. E a Bíblia aqui intitula as primeiras conversões. E você vai encontrar aqui, no versículo 37, diz assim, Mas, você vai dizer assim, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus, Pedro ali, ao executar a ordem, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que Pedro errou? Naturalmente que não. Por quê? Porque Jesus mandou no singular, em nome. Qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Então, você vai dizer assim, Bem, não, o nome do Pai é Jeová. E qual é o nome do Filho? O nome do Filho é Jesus. Qual é o nome do Espírito Santo? É ali onde você não vai ter uma resposta. Bem, a Bíblia explica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João capítulo 5, versículo 7. E esse um, o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Porque os discípulos, quando foram para batizar, cumprindo a ordem que lhes foi dada lá em Mateus 28, 19, eles executaram um batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus é o Jeová que se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos que Jeová, João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, nos afirma que Jesus é o Jeová que estava lá no princípio e que criou todas as coisas. E Ele se fez carne. Por que Jeová se fez carne? Porque a forma de Jeová é Espírito. Espírito não pode morrer na cruz. Então Jeová teve que se fazer carne para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando Jeová se fez carne, foi chamado de Jesus. Jesus por quê? Ele foi chamado de Filho. Filho por quê? Porque toda a carne é Filho do Pai. E é Jesus porque se fez carne. E Ele é o Espírito Santo por quê? Porque o Jesus é o Cristo. E o Espírito Santo estava dentro daquele corpo chamado Jesus. E a Bíblia diz que a plenitude da divindade habitou dentro daquele corpo chamado Jesus. Por que Ele é Senhor? Porque Ele é proprietário da igreja. Ele é o governo, a autoridade máxima de nossas vidas. É por esse motivo que Jesus é o Jeová e é o Espírito Santo. Agora, você vai dizer assim, Bem, tanto faz, não há diferença entre o batismo em nome do Pai, Filho, Espírito Santo e o batismo em nome de Jesus Cristo. Tem sim diferença. Porque o Pedro diz que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é para perdão dos pecados. O único nome que Deus deu que pode nos perdoar é o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, tem sim uma grande diferença. Se você avançar um pouquinho, Atos capítulo 19, Quando o próprio apóstolo Paulo, que não estava lá quando lhe foi dado a ordem, Que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele recebendo o Espírito Santo, Teve a mesma revelação que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E rebatizou aquelas pessoas que na qual foram batizados por João, Que era um profeta comissionado por Deus. Agora, você vai dizer assim, Bem, era lá naquele tempo. Não, não é naquele tempo. Até hoje, o batismo continua a ser da forma bíblica. E Pedro batizou aquelas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando recebeu o Espírito Santo, batizou da mesma forma em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo de forma bíblica nas águas. Agora, o batismo com o Espírito Santo é Deus Ele mesmo na pessoa. Porque a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 30, Que o Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Então, o que é o batismo com fogo? O batismo com fogo é o novo nascimento. É a pessoa nascendo de novo no Espírito Santo. Porque Jesus disse, em João capítulo 3, Se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se você não nascer da água e do Espírito, Você tem que nascer da água de forma correta. E tem que nascer no Espírito da forma correta. Não pode uma pessoa que nasceu de novo, saber que não nasceu de novo. O novo nascimento é como uma mulher que dá luz. Toda mulher que deu a luz, sabe que deu a luz. Toda pessoa que nasceu de novo, sabe que nasceu de novo. E para nascer de novo do Espírito, Você primeiro tem que sair do mundo. Tem que ser santificado pela palavra. E ali, você ou teu corpo está limpo. E quando teu corpo está limpo, Deus ele mesmo habita em você. Aquilo é o batismo do Espírito Santo. É Deus ele mesmo em você. E você descansa. E Deus anda. E você diz como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Esse é o batismo do Espírito Santo. Deus ele mesmo em você. Que Deus te abençoe, rique e poderosamente. O som por mês Seja sal, seja luz O som por mês É a ordem de Jesus Esse é o tempo de mudança e atitude Seja transformado Hoje Deus te dá virtude Seja maел, que Deus me nãoει O que é isso? Seja amor Obrigado.